Vai despertar, pô. Ganhamos até uma bola. Que isso? Chegamos a nossa altinha. Olha aí. Não sai um altinha aqui ao vivo. Eu trouxe a minha casa do Brasil. Tá bom, velho. Boa. Mas sai um altinha aqui agora, assim, de supetão. Sai. Olha aí. Cara, eu queria saber quantas embaixadinhas, um concurso de embaixadinha entre os dois. Depois que vocês pegarem o peso da bola aí, ó. Ó. E aí, ó lá, ó lá. Aí, ó. Que isso? Comigo, ó. Camela, eita. Tentar imitar o Rato. Rato, o Rato é bom, cara. Ó, ó. Quantas embaixadinhas, Sérgio, você consegue fazer, BT? Rato, quantas você faz aí? Foi o concurso de embaixadinha, vai. Mil, não sei fazer embaixadinha. Ué, duas, duas. Duas, duas. Ó. É mesmo, esse negócio de embaixadinha, o negócio é um toque na bola e passa. Aqui, ó. Ó, ó. Ó. Sem olhar, ó. Sempre tem esse pamparrão que joga nada e fica... Vai mal, viu, Rato? Quebrado lá. Sempre tem algum pamparrão que fica assim e não erra nada, que sou eu, no caso. Lá de cima, 7 a 1, 7 a 1. Ele tá mandando essa, galera? Eu cheguei na rodinha com os moleque ontem e aí eu falei, deixa eu jogar Brasília, Brasília. Achando que eu ia entrosar. Depois que eu saí da rodinha que eu falei, aqui, certeza que aqui os caras não respeitam não. Aí o Liminha falou assim... Olha aí, ó. Olha lá, olha lá. Aqui, aqui, vem. Que isso, hein, Nex? Que isso, hein? Vai, vai, vai. Mostrou intimidade o Nex, hein? É. Vai lá, vai lá, olha lá. Olha o Nex. Bora todo mundo, todo mundo. Vamos ficar aqui. Ó. Olha lá, ele tá sentado. Vai lá. Que isso. Vamos atrás, vamos ver aqui. Vai ser expulso, Liminha. Vai ser expulso, Liminha. Não, não. Falaram que aqui pode mostrar, não pode passar uma linha vermelha ali. Ah, eles botaram uma linha vermelha pra vocês. É. Eu descobri que não pode... Cadê? Vambora, vambora. Que abala, hein, Ferro. Vai voltar o da 0-0 aqui, né? 0-0 também que subiu agora. Ainda tem um tempinho. Ainda tem aí três minutinhos. Três minutinhos. Muito bom que essa escada, ó, já dá um exercício. Faço 20 quilos de panturrilha. Ah. É. Essa escada pra mim é fechinha. Mano, fazer 20 quilos de panturrilha, na verdade, é você apoiar a ponta do seu dedo no degrau e ficar levantando e baixando, não é isso? É. Você... É, aqui, ó. Ó. Aí. Aí você já tá fazendo 20 quilos de panturrilha, não é isso? Não, aqui é. Não é isso? Isso aqui é cinquinha. Aqui dá cinquinha. É? Isso aqui é cinquinha, cara. Cinquinha. Minha fazendo cap raises aí, Lima, é esse exercício aí. Ó, vou mostrar aqui, vamos ver. Vou mostrar aqui. Ué, aí pode? Pode? Eu vou te mostrar, Gal, o que que não pode. Ah, não, mas se você mostrar o que não pode, aí complicou. Não. O que que não pode aqui? Cadê, ó? Ah. Vem aqui. Minha vermelha, ó. Ah. Ah, entendi. Tô aqui. Ah. Tô aqui. Você não tá... É a zona mista, é a zona mista. Você não pode... Caramba, os caras tiveram que passar uma linha num evento inteiro por causa de vocês, Com certeza isso aconteceu. Com certeza. Que beleza. Com certeza. Isso daí é uma mudança que a gente conseguiu mudar o cenário, velho. E aí... E se deixar, a gente sentava no colo, não é isso, Liminha? É, se deixar, eu tava jogando no lugar dele. E aqui, ó. Tava aqui, tá todo mundo aqui. Vários... Aqui é 0-0, ó. Aqui é 0-0. Aqui é 0-0. Obrigado pelos subs, DJ e Bruno B, tamo junto, viu? Pra começar o jogo. Aí. E linha vermelha também. Caramba, agora mudou de figura esse rolê da linha vermelha. É interessante, né? É. Tá de brincadeira? Cara, aí eu te faço uma pergunta, Liminha. Se a gente pegar a câmera e botar ela num pau de selfie, O pau de selfie, ele pode passar pela linha vermelha? É, aí que tá, né? Ué, vazou. 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 Vazou, Liminha. Vazou, Liminha. Vazou. O que vai acontecer nesse pistol? O que vai acontecer? Não, aquilo ali, na verdade, nada mais é do que a empolgação de um time que levou para o terceiro mapa. E ali, eu acho que, acredito que tenha começado a dar o live. Eles estão felizes pelo prazer de poder jogar CS, não é? Tipo, uhul, vai começar. Eles estão felizes pela... É isso aí, galera. Eles estão felizes pela amizade ali. Terceiro mapa. Terceiro mapa. Feliz porque faz um dia de sol em Cologne, né? Faz um sol em Cologne, nossa. Foi heróico, eu acho, pô. É, eu acho que foi heróico. Foi heróico, mano. Foi heróico. Foi heróico. Na verdade, às vezes eles fizeram uma fezinha na pen e acabaram de sentar no PC e descobriram que a pen foi para o terceiro mapa e comemoraram. Tipo, uhul, a pen também foi para o terceiro mapa. Verdade, é. Tem muitas opções. Bonita. A gente tem ainda mais uns 30 segundos aí, ó. 30 segundos? 30 segundos. Vamos mostrar aqui, ó. Vem que a gente mostra. Cara, tá bonito, velho. Tá bonito. Tá bonito. Aqui é o Play Lounge. Onde tem linha vermelha... É. Onde tem linha vermelha, nem entra nos Lounge também. Aqui não pode, não. Ah, aí é os Caster e tudo mais. Ah, não pode? Não pode, aí não pode. Aí não pode. Não, não pode. Só assim. Agora... Agora eu quero pegar essa parte aqui, ó. Aqui, aqui pode. Ah, aí é de entrevista. Aqui, ó. Aqui pode. Ah, aí, aí, aí. Aí é a zona mista, porra. Aí é a zona mista, aí, ó. Aqui é a zona mista oficial, né? Ela é a nossa zona mista. É verdade. A nossa é melhor, pô. É verdade, né? É verdade. Aqui é a Nutella, né? Exatamente. A zona mista é a Nutella. Tem a raiz. Mas tu viu como fica bonita a luz aqui, ó? Então fica bonita aqui. É verdade. Ô, garotinho, eu tava falando... Eu não sei, né? Você fala coisas no microfone e aparece. E a gente tava falando do calvo de cria, e aí apareceu na minha timeline uma matéria dos calvos de cria que tinha aquele cara que você falou que fica muito parecido com você. Meio que usando esse corte. Acho que é Cauã Reimund, não é? Sim, sim. Então, e ficou bom nele, velho. Cauã, ele... É tipo, fizeram meio que uma montagem, acho. Uma montagem, né? E ficou legal nele. Você não quer meter essa do calvo de cria, lá, Cauã Reimund? Cara, Gal, eu sou um cara... Quem me conhece aí, você me conhece. Eu sou um cara sem vaidade. Se tiver que escrever aqui, ó, eu amo o CS brasileiro na barriga, no meio de tirar a camisa, eu tiro. Só que, assim, eu não quero fazer à toa. Então, assim, vamos supor um pouquinho. Calvo de cria, o quê? Se acontecer o quê? Se um time brasileiro chegar numa semifinal, numa final... Numa playoff. Num playoff. No playoff do Rio. Porra, ó... Calma, ó... Calma, ó... É Rio de Janeiro. É Major. Corre um risco da gente não ter time brasileiro no Major do jeito que tá a coisa. Se um time brasileiro chegar no Major e for pro playoff na arena, 6-2 num... No Brasil? No Brasil! Na hora, meu irmão. Não é? Não é? Eu acho que... Estou sem camisa. Se ganhar o Major. Mas eu, se for pro playoff, é calvo de cria. Um time brasileiro... Um time brasileiro no playoff no Rio. Olha aí. Tirando a fúria. Não, tirando a fúria. Eeeeee... Não, furando. Eu quero a fúria. Aí, aí, tá. Tá grande história. Nessa gula aí não vai chegar nenhum. É... Nessa gula. Menino, menino. Eu e o caldo de cria. Pega até mal, porque daí a fúria passa, senão parece que não gostou, né? É, pega até mal. Correndo o risco de ficar... Pegar ar com a torcida da fúria aí. Desculpa aí, cara. Estamos juntos. Então tá indo. Então, calvo de cria se tiver playoff, Liminha. Vai comigo, né? Inclusive, eu acho que esse corte, calvo de cria, ele é feito no Rio de Janeiro. E aí, vocês vão poder fazer lá o original. O original. Original, original. Ô, Gal, no Rio, no Rio, eu quero ter um espaço pra eu entrar lá, fazer um futebol ao vivo. Viu? Tá, beleza. É a terra do futebol, hein? Não, a gente pega... Não, a gente pega uma quadra em Panema e transmite, garotinho. O que você quiser. Tá aí. Tá aí. E vou jogar com os maiores profissionais que tem lá. Entre. Porque tem uns dias de intervalo no Major, entre uma fase e outra. A gente pega um desses dias e faz o campeonato do BT. Sabe por que eu tô falando isso? Não, porque eu vou falar uma coisa aqui. Rapidinho que vai acabar o tempo. Quem que tava ali embaixo com a gente, do nada, eu e tu, que chegou numa resenha. Carimbo, chegou regais. Porra, carimbo simpático. Trocou uma ideia com a gente, como se a gente fosse amigo dele, assim. Aí eu já tive que falar, né, Lime? Você tá invitado pra feijoada. Primeiro mandou a pérola, né? Mas só você, não Sparta. Eu acho que existe um mundo que vocês dois já são meio que melhores amigos de vários jogadores de fora, tá ligado? Sabe aquele rolê meio que sem amigo em campeonato? E aí vocês, o cara chega no campeonato, ele vê vocês dois e eles falam, caralho, eu tenho um amigo aqui, velho. O, a Heroic, né, quando encontrou a gente, né, Lime? O Lime, então, ele já vem pra abraçar, ele não vem nem pra dar toque, o Heroic pode, né? É, cara. Tem o Jab ainda? Então. O Jab gosta do BT, pô. Cara, o Jab, o Jab é legal que você pode chegar pra ele e falar, cara, eu te conheço desde que você tava num time horroroso. Ele sabe que quando ninguém tava dando moral, eu tava lá, eu tava lá falando, esse cara joga, tá vendo esse feioso aí? Ele joga, viu? Então. Hoje em dia tá estourado, né? Tá aí. Hoje em dia tá estourado. Você acompanhou, né? Você acompanhou. Olha, o Jab foi revelado na live do BT. Tamo junto, cara. Eu não sei, o Deleizinho, tamo aqui esperando. daquilo lá, eu acho que eles estavam só comemorando mesmo pelo prazer de estar vivo mesmo. É, era só um... Vai. Aí eu tava falando isso porque a gente tava ali embaixo, Ratão, arrumou a bola, a gente jogando o Altinho, né? Ah, falar aqui, foi o Faca, com certeza foi o Faca. É, o Traga, esses três, o Faca. Com certeza foi o Faca. A gente, a gente desesperadão, já tava achando que era o Pisto, era o Faca, mano. Era o Faca, velho. Caramba, velho. O Faca no Anciente é comemorado. É, é verdade, é verdade. Aí, não, agora, agora tudo faz sentido, velho. Um X3 no Faca. E por aqui acabou também, tá, galera? O quê? Herói que vence a Maus aí, 16x6. Herói que é o primeiro time classificado. Perdão, irmão. Parabéns, Herói que. Tá, 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 aqui atrás, não dá pra filmar, né, lógico, mas tá tendo um evento de fim de ano, né, Limeão? Tá, empresa. Tava torando. Pau torando, galçom, batendo. Aqui, todo mundo toando som mesmo de evento. Two nights, the night, the moment night. Vocês não tentaram entrar lá pra filar uns canapé, uns tutti-frutti? O BT, o BT tentou, o BT tentou. A gente pensou. O BT queria. Os penetra. Mas aqui acabou, né? O BT tava se segurando pra entrar no... Vamos ver se tem aqui. Vamos ver, vamos ver. Heart workers aí, né? Heart workers. Mas tá bonito aqui, né? Tá bonito, mas aqui é segredo de indústria, não pode ir. Ah, um batidor, Porque se não, se não, se não tem empresa falar assim que eles colocam a iluminação, ilumina bem, né? Eu vou abar. Ah, entendeu a noção? Aí, ó. Heart workers. Todos os heart workers. agora vai vazar, agora vai vazar. Ih, agora vai vazar, hein, BT. Tomiou, tomiou. Só pra saber, dá só um salve no carimbão lá, Sobe mais frente. Olha lá, olha lá, olha lá, parceiro nosso lá. que good, né? Milde, 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 né? Tô com medo de vazar mesmo. Olha, ganhou, feliz. Olha lá, felicidade. É lá no fundo. A herói que, né? A herói que, ela acabou de ganhar, ou tá ganhando, né? O Apocão falou aí que tá no finalmente. É, a gente não acabou não, porque não... Eles ficam me chamando de inchado, minha mãe começa a me defender lá. Pô, pessoal, não tá inchado não. não tá nada. Tá nada. É, minha mãe pega ar com o chat aí. Tá aí. Mas valeu. É isso, olha lá, o BT já vai soltar altinhas. Você joga do mal? Eu jogo. Ah, é? Olha a biga aí. que nem eu, né? Você joga mesmo? Eu jogo. Eu jogo, pô. Vacilou, vacilou. Vai lá, vai lá. Não, cheguei, pô. Ó, 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 chega aí do mal. Aí. Tô mole? Que isso? Tô mole. Olha, cadê a chaleira? A chaleira. Olha a chaleira. ó, que beleza, hein? A gente vai pegar esse finalzinho então, Liminha, garotinho, ó, bom descanso hoje, velho, né? Tá aí, aproveita, vai daí que a gente vai daqui. É, aqui tem a escalação VOT, já, a escalação VOT. É, aqui tem a escalação VOT, já tô concorrendo. É a tripla, eu sou da tripla, tá concorrendo a tripla, tá concorrendo o Gaules, vota aí, galera, na moral. Custa nada. A primeira fase é só voto popular, vamos fazer uma moral aí, pô, beleza? Tamo junto, viu? Tchau. Valeu, garotinho, valeu, valeu, tá bom. É,